Game Over Se você tem uns 20, 30 anos, mais ou menos, e teve um Nintendinho na sua infância, certamente você conhece o Ruganzale. Olha só, o que é o Ruganzale? Para quem não conhece, o jogo de tiro do Nintendinho. Se você comprasse o Nintendinho e viesse com a pistola, certamente ia vir com ou Duck Hunt ou o Ruganzale, que é aquelas plaquinhas que aparecem e viram, você tem que pensar rápido, será que é o bandido? Será que é o mocinho? Será que é a menina? Será que é o assassino? Será que é o velhinho ou o policial? É, cara, você tinha que atirar muito rápido e tinham vários mini-jogos desses jogos de tiro. Bom, eu não quero explicar exatamente para vocês agora, porque a gente fez uma matéria muito bacana sobre esse clássico dos jogos de tiro de Nintendinho chamado Ruganzale. E, cara, é muita coincidência mostrar essa matéria e a gente está com a camiseta do Ruganzale. Valeu, a loja herói que disponibilizou essa camiseta para a gente. Nossa, é muita coincidência mesmo. Muita. Aqui no Game Over, somos fãs não apenas dos games de última geração e daqueles mais avançados tecnologicamente. Nada disso. Jogo bom é bom em qualquer lugar e tempo. Principalmente se por tempos estamos falando no fim da década de 80 e do saudoso NES, o Nintendo Entertainment System, ou como todo mundo conhecia por aqui, o Nintendinho, DynaVision, Turbo Game, Phantom System ou qualquer outro clone barato lançado pela CCR. Uma das novidades que o NES trouxe ao chegar ao mercado americano em 1985 foram os jogos de pistola. Muitos deles, inclusive, adaptações de sucessos já presentes no fliperama. Todo mundo conhece o clássico Duck Hunt, mais provavelmente por causa do plantríssimo cachorro que ficava lá rachando o bico dos nossos erros. Mas existiam outros títulos de lançamento para Zapper logo que o console chegou ao mercado. E entre eles estava Ruganzale. E o nome desse jogo veio de uma propriedade real de treino tático de tiro lá dos Estados Unidos. É mais ou menos essa ideia mesmo, simular aqueles galpões onde as pessoas faziam aqueles treinos com as armas naquelas plaquesas que rodavam. São três modos de jogo. Nos dois primeiros, o jogador precisa decorar a imagem dos bandidos e dos inocentes, como por exemplo um senhor bem velhinho ou uma moça. As imagens são reveladas e cada estágio oferece ao jogador pistoleiro um tempo exato para reagir. À medida que você avança, o tempo diminui e os alvos aumentam. Já em outro modo, Ruganzale simula uma cidade com câmera andando para lá e para cá à medida que os inimigos e inocentes vão aparecendo por trás de cercas, janelas ou surgindo do nada mesmo. Nos dois modos, o game acaba quando dez erros são cometidos, seja tirando para fora ou em um inocente. O terceiro modo de jogo é totalmente diferente e é uma espécie de minigame. Pequenos barris ou latinhas, sei lá, bem mais diferentes de acertar surgem no canto direito da tela e o jogador não pode deixar eles caírem. É preciso ficar quicando e encaixá-los no canto esquerdo da tela para uma pontuação. A ideia é bem simples, mas acertar sempre e conseguir pontuações altas é algo consideravelmente difícil. Jogos como esse são os precursores de grandes sucessos dos fliperamas, como as séries Virtua Cop, Time Crisis e House of the Dead. Ah, e algumas curiosidades, claro. Zapper é o nome daquela pistola da Nintendo e o mesmo nome usado na pistola do Wii. Seu modelo original era cinza, mas depois que os games atingiram o tremendo sucesso nos Estados Unidos, começaram vários protestos ligando-os com a violência e aí então o modelo de ponta laranja foi lançado para ficar bem claro que aquilo nada mais é do que um brinquedo. E uma curiosidade é que essas pistolas de luz só funcionam direito nas TVs de tubo de tela arredondada, aquelas mais antigonas, tipo, essa aqui que não dá para ver no vídeo agora, mas depois eles fizeram as TVs de tubo de tela plana, só que elas não funcionavam direito, o tiro ficava meio torto. E mais frequentemente, agora atualmente, tem o que? TV de plasma, TV LCD, TV de LED, que não funciona nada, não fica torto nem nada, só não funciona. E agora o motivo disso? Ah, isso a gente explica numa outra matéria. Rucanzela é bem divertido e deixa claro como os jogos evoluíram. E hoje um título como esse pode até parecer lento demais com o nosso ritmo de explosões frenéticas e perseguições em alta velocidade. Mas não se engane, para quem ainda sabe ser criança, uma tarde do lado de um NES e uma boa TV de tubo e uma pistolinha é algo tão divertido em 2013 quanto em 1985. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças.